Demorou, mas a gente já está aqui para mais uma edição do Agora. Hoje é sexta-feira, é isso mesmo? Sexta-feira! O que aconteceu? Está contido o grito de sexta-feira? É sexta! Minha gente, meu povo, minha lula, é sexta! Graças a Deus! Tenho até medo agora! Tenho até medo! Bom dia para você que está aí do outro lado acompanhando a gente e a partir de agora fazendo conosco uma grande rede de informação para as comunidades. Você que está nos assistindo em Tefé Parintins, Coari, você lá do noroeste do Amazonas em Tabatinga, que eu costumo confundir com Parintins, que não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver, mas... Foi só ontem que você confundiu. Você nunca confunde. Nenhum município. Quem confunde sou eu. Aqui a pessoa confusa desse programa sou eu. Você não. Foi só ontem. Mas daqui a pouco já está tudo bem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque tiraram o sangue do bichinho ontem lá do negócio da injeção nele. Ele veio confuso por causa disso. Hoje de novo. De novo, né? Você que está aí do outro lado pode participar conosco para os telefones 3307-39-51 e 3307-39-52. Hoje está apelativo o negócio aqui, viu, Maral? Nós temos aqui o nosso agora impresso. Tudo a ver com as nossas semanas premiadas, porque... 600 reais hoje, Maral. Está apelativo, né? 600 reais. Isso é que é apelação. Isso é que é apelação. Isso é uma apelação mesmo, viu? Se o ganhador não vier buscar o prêmio até o horário do sorteio é 600 reais, meu amigo. Aí sim eu digo. Aí sim. Sexta-feira, 600 reais. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Sexta-feira, 600 reais. Para fazer aquele tambaqui assado. Chamar a gente. E quanto mais dinheiro acumula, mais pessoas dá para chamar aqui da produção do Agora. E aí você compra o seu jornal, tem que comprar mais de um para poder ganhar. Comprar vários. Muito bem. Como é sexta-feira, você não perde tempo. Já comprou seu Agora impresso. Fica na expectativa. Tem sorteio do Semanas Premiadas. Tem um beijo especial para todo mundo que está nos assistindo na Zona Norte da capital, lá na Cidade Nova. Obrigado pela audiência de todos os dias também. Ao Educando, o pessoal que está na Panaí, o pessoal que está também lá na Feira do Produtor da Zona Leste da capital. E você que está no Mercadão, Adolfo Lisboa. É sempre bom contar com a sua audiência. Deixa eu mandar um beijo para os novos formandos. Aí eu preciso que o negócio gire aqui da frente. Os novos formandos de gestão e tecnologia da informação. Que nome grande, hein? Luiz Reis e Márcio Lopes do nosso portal em tempo. Beijo, peixinho. O coração explode. Parabéns, porque terminar uma faculdade é uma corra difícil, viu, minha filha? Saí do trabalho e lá para estudar e tal, que o diga Ivan Nascimento. Vamos lá. E eu preciso mandar um beijo. Espera ali, espera ali. É, aqui é? Tá. Tá esperando, nem cortou. Eu mandei o beijo. Ricardo está dormindo hoje. É por isso que depois o Ivan diz, tu não vê o retorno não, só fica olhando para a câmera. E eu quero mandar um beijo também especial para a Dona Helena. Dona Helena, Dona Helena, que o Lucas aperfeiou meus vídeos para mandar esse beijo para a senhora, viu? Dona Helena, mãe da Tati e do Rafael. A Dona Helena mora no Rio de Janeiro, está passando esse nosso calorzinho junto aqui. Dona Helena, que maravilha, hein? Aconchegante. Todo mundo junto. Um beijo, peixinho. O coração explode para a Dona Helena. Lucas, chega cedo, hein? Estou de olho. Eu estou esquecendo de alguma coisa, mas eu queria fazer aqui o registro de boa parte dos moradores da zona centro-oeste e oeste da capital que estão reclamando e reclamaram muito, eu sou um deles, da constante queda de energia. Pelo menos sete seguidas nas zonas centro-oeste e oeste da capital, não é brincadeira. O problema de tudo isso, Márcia Lasmar, é que nesse vai e vem da energia elétrica, muita gente acaba tendo prejuízo com os eletrodomésticos. Exatamente. É uma coisa, foi a primeira vez e voltou, aí você acha que não vai mais. Aí você liga tudo de novo, quando pensa que não lá, vai ela de novo. Aí na terceira vez você já fica ali na espreita, mas aí sete vezes já é demais. Sete vezes, pelo menos isso. A gente tem nosso querido Anderson Tavares aqui, que chegou hoje indignado, mora lá no Alvoradão, está com um bebezito pequeno lá, filhote dele, e aí ele está aí, caiu sete vezes a energia e ele comprou um ar condicionado novinho e por causa disso lá deu problema no condicionador de ar dele. Ou seja, e fora as outras reclamações de outras pessoas que também tiveram prejuízos e que não chegam até a gente aqui, mas a gente está solidário e já está reclamando por vocês. É o momento da Eletrobras Amazonas Energia também se pronunciar a respeito e dar uma resposta. São 11 horas em ponto, está piscando, está piscando o horário, faz piscar aqui na tela também, diretor, que eu duvido, 11 horas em ponto. Um bom dia especial para o diretor Ivan Nascimento, que está piscando tudo, está piscando aí dentro também, diretor Ivan Nascimento, para piscar ainda mais Lucas... E banda, Lucas Moura e banda. Banda, mas é o sobrenome. Lucas Moura e banda para começar o Agora dessa sexta-feira. O Lucas está no ao agora. Seu coração falou de mim Seu coração falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noidades dos amigos vão tão ajudando Eu sei que seu coração gritando por mim A última moda sertaneja que o DJ tocou A piora é a piora é aquela que a gente dançou A saudade bateu e você chorou Eu sei que tá difícil E se me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei É que eu também passei Por esses malzucados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Tão, 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 não, nem passei E tirei que vem vindo agora, assim, ó Fazendo agora, brigando a cobrar, chorando, querendo me amar Sei que seu coração gritou, eu fui Mas de uma moda sempre este DJ, eu fui E hora é que a gente dança, a saudade já tem, eu não sentou Eu sei tá difícil, e se me perguntar O que eu sei tudo isso, é que eu também passei Por esses mãos sucados, sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 também passei E te liguei, beba, fora de ó E nem cê tá fazendo agora Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar É que eu também passei Por esses mãos sucados, sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 também passei E te liguei, beba, fora de ó E nem cê tá fazendo agora Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar Quero o seu amor agora Não há saudade de depois Seus carinhos pela vida foram Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu destino a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Para enxugar Vem, 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 vem Eu quero viver a vida Quero flores em vida Polidas no jardim do amor O nosso amor Segundo Quero flores em vida Seu destino a me iluminar As lágrimas de despedidas Quero flores em vida Sim O que é isso?